Doze dias depois da cirurgia em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro passa por avaliação médica em um hospital aqui de Brasília. E é pra lá que vamos conversar ao vivo com o Luciana Colares de Holanda, que traz os detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui ao hospital às nove e dez da manhã. Os médicos que o operaram lá em São Paulo no último dia oito estão aqui em Brasília pra fazer essa avaliação no presidente antes da viagem dele a Nova Iorque, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Essa viagem a Nova Iorque está marcada pro dia 23. O presidente passa neste momento por uma série de exames e esta é a primeira avaliação que ele faz em um hospital desde que recebeu alta. Esta foi a quarta cirurgia a que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido no período de um ano. Ele diz que está bem e trabalha com foco no discurso que vai fazer na abertura da Assembleia Geral da ONU. E quem acompanha o presidente nessa viagem a Nova Iorque é a repórter Daniele Popov, que já está lá. Daniele, bom dia pra você. Oi, Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos aí no Brasil. Nós estamos aqui em frente à sede das Nações Unidas em Nova Iorque, onde ocorrem os encontros da 74ª Assembleia Geral da ONU. Olha, por enquanto aqui está tudo tranquilo, a movimentação está bem tranquila, as ruas ainda não foram fechadas para esse encontro que ocorre durante dias, né? Os debates aqui na Assembleia Geral, eles se estendem por dias, mas na próxima terça-feira o presidente Jair Bolsonaro chega aqui para fazer o discurso de abertura, como tradicionalmente ocorre há mais de sete décadas. Bom, a chegada do presidente Jair Bolsonaro está prevista para a tarde de segunda-feira. Na terça, ele tem um encontro bilateral com o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes de fazer o discurso de abertura na plenária. Depois desse discurso, ele continua na plenária, o presidente Bolsonaro, para acompanhar o discurso do anfitrião, o presidente americano Donald Trump. Da ONU, Jair Bolsonaro segue de volta para o hotel, onde está previsto também um encontro com investidores. Olha, a gente vai saber então um pouco da história, dessa tradição de o Brasil abrir a sessão de debates da Assembleia Geral da ONU. Minas decisões, mesmo assim que elas sejam pessoais, vão ser inspiradas na minha responsabilidade para você, na aderência do Brasil para suas tradições de imparcialidade histórica e cultura jurídica. 1947. O diplomata brasileiro Oswaldo Aranha é quem representa o Brasil pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU. Nos anos seguintes, era ele quem liderava a lista de oradores do debate geral. Acabou criando uma tradição. Todos os anos, é o representante do Brasil que dá início aos discursos da Assembleia. Repetindo o ato de Oswaldo Aranha e de tantos outros representantes brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui à ONU trazer a mensagem do Brasil ao mundo. Mensagem de que o país cuida do meio ambiente, acolhe imigrantes de outros países e está aberto a investimentos estrangeiros. A ONU foi criada no pós-guerra, em 1945, no esforço da manutenção da paz entre as nações. Hoje, conta com 193 países que têm direito a voz e voto em igualdade. O Brasil também é membro fundador da entidade. O Brasil sempre deu uma participação elevada, uma importância elevada à sua participação na ONU, melhor dizendo. E tem, enfim, nos seus discursos momentos bastante históricos, de muita importância. Um dos discursos que entrou para a história foi o discurso do chanceler Araújo Castro, por exemplo. O chamado discurso dos 3Ds, desarmamento, descolonização e desenvolvimento, ganha muita força na agenda da ONU. Com o passar dos anos, o conceito de segurança foi ampliado e outros temas foram adicionados aos debates da organização, como mudanças climáticas, direitos humanos e migrações. Hoje se fala em segurança humana, por exemplo. Então, garantir a segurança significa garantir o bem-estar, garantir o direito à vida dos cidadãos, dos indivíduos. O Brasil tem representações permanentes nas Nações Unidas, nas cidades onde há escritório da ONU. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos e em Genebra, na Suíça. Essas representações acompanham de perto a agenda da organização. O Brasil tem sido um membro muito atuante, inclusive nos esforços de manutenção da paz das Nações Unidas, por exemplo.